Fala galera, beleza? Vinho Ornelas aqui, passando pra convidar vocês pra assistirem agora essa super matéria que eu fiz com o Chico Domene, o mago, o mestre, o artesão dos pratos. Ele restaurou um prato bem legal lá de um cliente e aqui fica o convite pra vocês assistirem até o final dando aquele like e compartilhando com mais pessoas, beleza? Tamo junto galera, valeu! Chico, vai contando pra gente aí cara, o que que tá rolando, qual que é o pedido do cliente e vamos lá! Sim ó, esse prato aqui era muito duro, com muito volume, em função da cúpula eu tô abaixando a tonalidade dele, deixando ele mais grave, soltando a tensão da borda e depois vai pro torno e eu vou diminuir um pouco o peso dele e o trabalho no torno com todos os sucos tonais que a gente vai fazer aqui vai fazer com que ele fique um pouco mais controlado também, né? Aí se ele quiser aumentar a tonalidade, talvez tenha ficado um pouco muito grave assim a gente faz um tratamento térmico nele pra ir subindo o tom dele. E é meio que natural, normal acontecer bastante esse tipo de procura pra você, assim com esse tipo de modificação? Esse tipo de modificação é uma modificação que eu mais faço. E é por ser um prato que a gente chama, né, o famoso B8, que o pessoal quer que tenha aquela malemolência do B20? E no caso do cliente específico, é porque ele tem necessidade específica pelo que ele faz, né? Ele precisa de um prato mais controlado mesmo. E ele já tem um prato, então eu vou transformar aquilo que eu tenho em uma coisa que me sirva melhor. Mas existe um mito que o B8 é pior que o B20 e o B20 é maior que o B8, mas é... Mito. Não existe isso. Não existe liga ruim, não existe prato ruim. Existe se ele te serve ou não te serve. São sonoridades diferentes. Se o som estiver certo, tá tudo certo. Porque o que importa é o som. Vocês viram, né, galera? O que importa é o seu som. Faça o seu som, encontre o som. Então, galera, fica pronto aqui com a gente que a gente vai acompanhar isso, tá bom? Vamos lá. E aí Música Música Música